Música Olá, as notícias da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campos. A Universidade foi palco de mostras artísticas, esporte e lazer durante esse final de semana. O motivo foi a Virada Cultural, evento organizado pela Pró-Reitoria de Extensão. 24 horas de música, dança, teatro, artes plásticas, mostra audiovisual e atividades físicas. A Maratona Cultural iniciou no final da tarde do sábado, dia 6 de dezembro. A programação diversa, concentrada no campus, buscou promover a utilização do espaço público da instituição pela comunidade. Música A dança abriu os trabalhos no palco principal, chamado Viva o Campos. O nome faz referência ao projeto desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão ao longo de 2014 para acolher a população que frequenta a cidade universitária. Música Na sequência, a música tomou conta do espaço, junto ao público que crescia gradualmente. A banda Velha Cortesã foi uma das que agitou a plateia na noite do sábado. Música Foi bastante, foi muito legal, né? Tinha bastante gente olhando, bastante gente cantando, bastante gente que a gente não conhecia agitando mesmo. Assim, ó, isso é ótimo, né? O encontro de público jovem foi propício para conscientizar a população sobre como usufruir dos prazeres de forma saudável. E a gente pretende, aqui com esse espaço, né? Que é o espaço de prazeres saudáveis, é fortalecer essa ideia de que é possível sim a gente linkar outras coisas, além de todo o preconceito que existe em torno do uso de drogas. É preciso que a gente fortaleça a vida humana antes de qualquer coisa. O momento de maior movimentação do evento ocorreu durante a madrugada do domingo. O público ocupou o Largo do Planetário para virar a noite junto às apresentações artísticas. Eu acho interessante promover esses eventos porque dá um acesso maior à comunidade santamariense, a essas práticas culturais, né? E também, de alguma forma, nos aproxima muito mais da cultura que é feita aqui dentro, né? No seio da UFSM. A virada também teve esporte. Logo cedo, no domingo, às sete da manhã, foi dada a largada para a primeira ultramaratona da UFSM. E dentro desse intervalo de seis horas, as pessoas percorrem o máximo de voltas possível, com velocidade livre, e a cada vez que marca um quilômetro, os juízes anotam uma volta. Então, ao final dos percursos, nas seis horas, a gente faz o somatório para ver a colocação dos atletas, primeiro, segundo e terceiro colocado. Ainda no quesito atividades físicas, o domingo contou com corrida de longboard e aula aberta de zumba. A virada cultural representou a síntese de um trabalho realizado durante todo este ano. A busca pela aproximação entre a UFSM e a comunidade. A produção cultural de dentro e fora da universidade foi posta em evidência durante os dois dias do evento. Já ficam ideias para uma próxima edição. Imaginamos que para o próximo ano nós vamos ressignificar ela, aprendemos muito, né? Porque como é a primeira experiência de trabalharmos 24 horas, a gente tinha uma expectativa em relação a algumas questões que não se confirmaram. Em contrapartida, a noite foi maravilhosa, nós tivemos público intenso, né? E o que está mostrando que esse é um espaço que vem para se consolidar. A Pró-Reitoria de Extensão estima que 5 mil pessoas passaram pelo campus durante as 24 horas do evento. Só durante a madrugada de sábado para domingo, 2 mil pessoas ocuparam o espaço do Largo do Planetário. Logo após a virada cultural, o Léo Clube de Camobi realizou uma ação no campus da UFSM. O objetivo foi divulgar para a população a ASMAR, Associação de Selecionadores de Materiais Recicláveis, e conscientizar sobre o destino correto dos resíduos. O projeto, chamado Consciência Ecológica, Recicle a Sua, recolheu materiais de metal, plástico e papel para realizar a intervenção junto à comunidade universitária. A campanha Rastro do Grupo Incorpore Ações Coletivas para o Meio Ambiente foi selecionada para integrar a plataforma virtual do Ministério do Meio Ambiente. O projeto mostra o rastro de lixo deixado pelos alunos na universidade e conscientiza sobre o descarte inadequado dos materiais. Mais informações podem ser encontradas no site educares.mma.gov.br Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010, o Brasil possui mais de 6 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Com o objetivo de promover a inclusão cultural dos cegos na universidade, o Núcleo de Acessibilidade da UFSM apresentou, na semana passada, a mostra de trabalhos do curso avançado de audiodescrição. O auditório do Colégio Politécnico da UFSM recebeu servidores, alunos e familiares para prestigiar os trabalhos finais do curso de audiodescrição. As aulas começaram no mês de setembro e totalizaram 165 horas de aprendizado. O curso contou com a participação de cerca de 20 alunos. Foram 15 horas semanais de aulas teóricas e práticas sobre audiodescrição, um recurso que ainda é pouco conhecido pelas pessoas. Nós recebemos estudantes com deficiência visual ou com alguma limitação visual e precisamos atendê-los. Tudo isso começou quando recebemos um estudante cega que tinha que ter acesso a todos os conteúdos visuais e eles não têm. Então, a audiodescrição serve para isso, para traduzir, para tornar acessível os conteúdos que estão em imagens. E a gente se traduz em palavras para que eles tenham acesso ao conteúdo, ou cultural, ou todo tipo de conhecimento que eles queiram acessar. O evento começou com uma apresentação sobre o que é a audiodescrição e depois foi explicado como é o processo de desenvolvimento da técnica. Um exercício realizado em conjunto pela turma abriu a mostra de trabalho. Os materiais foram produzidos em dupla pelos alunos. O grupo explorou desde animações até livros infantis e séries de TV. A gente está sempre com a fé. Ele entrei as bagatas uma por uma para ele. Giannini, uma das alunas do curso, apresentou ao vivo a audiodescrição de duas fotos da exposição itinerante Olhares Negros, promovida pelo Museu 13 de Maio. É a audiodescrição ao vivo. Quem tem a oportunidade de escutar uma audiodescrição normalmente não conhece o trabalho do locutor e também não sabe como que se faz a descrição no estúdio. Então, a audiodescrição ao vivo, eu acredito que faz com que a pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, possa sentir essa pessoa fazendo a audiodescrição ao vivo, estar ali perto dela e também as pessoas que não enxergam, ver o papel desse locutor, ver toda a dicção, ver a desenvoltura e ver como que a gente se porta também para fazer a audiodescrição, porque não é fácil fazer a descrição, estudar a audiodescrição e depois gravá-la, são etapas diferentes e muitas vezes são profissionais diferentes. As aulas foram ministradas pela professora Letícia Schwartz, da empresa Mil Palavras de Porto Alegre. Foram muitos desafios, desde perceber as necessidades da pessoa com deficiência visual, que foi por onde a gente começou, ainda antes de falar sobre a audiodescrição, a gente abordou muito de que maneira a pessoa com deficiência visual se relaciona com a imagem para poder depois atingir essa pessoa através da nossa audiodescrição, a compreensão do que é a audiodescrição, até chegar ao trabalho final que foi apresentado hoje, que aí sim, acho que esse foi o maior dos desafios em que eles se viram, depois de uma série de exercícios acompanhados, eles se viram no momento de dar conta de uma produção sozinhos. Cristian, servidor da UFSM, foi um dos participantes do curso. Para ele, a audiodescrição é uma possibilidade de poder sonhar. Mas para nós que não enxergamos, é assim, um recurso fundamental, importante, eu falei antes aqui, durante o evento, sobre a intensidade, a quantidade de sonhos que eu passei a ter depois que entrei no curso, porque durante o curso, informações me eram passadas que nunca antes eram, eu tive acesso. Então, o imaginário aqui foi a mil, passei a ter muitas outras informações e conhecimentos que estimularam toda essa parte do conhecimento. A equipe do Núcleo de Acessibilidade da UFSM estuda a proposta de outro curso de audiodescrição para o ano que vem. Acontece amanhã a cerimônia de lançamento da revista Estilo Editorial e dos primeiros e-books da editora UFSM. O evento começa às três da tarde no Salão Emembuí, no segundo andar da Reitoria. Os e-books lançados serão Linguagem e Cognição, o Eremita das Américas e o Brasil como Império. Na próxima sexta-feira, inicie o Vestibular 2014 da UFSM. Confira agora algumas informações que a Copervis, Comissão Permanente do Vestibular, divulgou hoje. A Copervis divulgou novas informações na manhã desta terça-feira, começando pela Central Online, que já está disponível no site da Copervis, no link Imprensa Central Online. Todas as informações referentes ao vestibular da UFSM serão divulgadas em primeira mão neste link. O Serviço de Apoio ao Vestibulando, o SAVES, iniciará o seu atendimento nesta quinta-feira, dia 11, em frente ao prédio 13 do Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM. Na quinta-feira, o atendimento será da 1h30 às 6h30, na sexta e no sábado, das 8h da manhã às 7h da noite, e no domingo, das 6h30 da manhã às 6h30 da tarde. A TV Campus continuará divulgando as informações referentes ao vestibular da UFSM que começa nesta sexta-feira. E falando em vestibular, as dicas para ajudar nas provas continuam aqui na TV Campus. Hoje, a revisão será de Biologia e Inglês, logo após o Redação, às 9h30 da noite. O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto